Música Angélica resolveu colocar um ponto final na polêmica envolvendo a mordida da discórdia. Conhecida por evitar a ingestão de carnes vermelhas, inclusive durante o programa Estrelas, que recebe um convidado para cozinhar um prato especial, a apresentadora falou que não leva uma alimentação tão restrita como o público pensava, já que aparece comendo salsicha em comercial. Ela disse que come salsicha, adora cachorro-quente e está comendo no comercial porque realmente gosta. A loira e o marido, Luciano Huck, fecharam um acordo milionário para gravar a propaganda. Em recente entrevista, a loira confirmou a sua preferência por um cardápio com carne branca. Andréa Suraki resolveu desabafar a respeito da divulgação de suas fotos enquanto estava na UTI. A vice Miss Bumbum 2012 garantiu que alguém da sua própria família comercializou as imagens e ainda aproveitou para deixar claro que mantém um relacionamento conturbado com o pai Carlos Alberto. Ela afirmou que a sua relação com seu pai biológico não existe e que nunca tiveram vínculo. O pai Carlos Alberto já havia falado sobre a suposta comercialização das imagens por parentes. E ele disse que a tristeza por conta da desconfiança da filha é grande e que depois disso não a tem mais como filha. O BBB 15 estreou nesta terça-feira e trouxe diversas mudanças para os participantes do reality show da TV Globo. A principal foi o papel do líder nesta edição. A estreia, no entanto, teve a pior audiência do programa desde a sua primeira edição. Segundo os dados prévios do Ibope, a atração atingiu a média de 24 pontos. Até então, a menor audiência tinha sido a estreia do BBB 13, que marcou apenas 25 pontos. Rihanna decidiu investir em uma nova mansão na sua terra natal Barbados, país localizado na América Central. Empolgada com a propriedade, a cantora topou pagar 15 milhões de dólares pelo local. Nas imagens, é possível perceber que a mansão valeu o quanto gostou. O novo endereço da cantora possui o que equivale a quase 3,5 quilômetros quadrados de extensão. Com um total de cinco quartos, a casa também possui uma vista espetacular para o oceano a partir de três pontos. Ainda tem um chalé com dois quartos, biblioteca e cinema próprios. Além de um bar aquático, ginásio e adega de vinhos. De tão grande, o local possui um campo de golfe privativo e fica localizado no interior de uma ilha. Isso deve proteger Rihanna dos olhos curiosos dos paparazzi. Bruna Marquezine se tornou uma mulher madura. Em entrevista à série do YouTube A Vida É Uma Só, ela declarou que não tem medo de arriscar e não se importa tanto para a opinião das pessoas. No vídeo, ela fala ainda que o importante para ela é a opinião das pessoas que ela ama. O que eu tenho que me importar é com isso, com quem eu amo, com quem me ama e com as pessoas que eu trabalho, os profissionais que eu trabalho. Se o diretor está feliz, se a minha família está feliz. Não com que os outros vão pensar, eu acho que eu tenho que estar feliz comigo, com o meu caminho, com a minha caminheira.